Vai, 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 vai logo Vem ficar de fora? Não, vai, vai Veja agora, mas tira Ela, ela iria vai, tira do jeito Tira todo mundo junto Veja o mundo Veja o mundo Você me achou da É, eu sou louco Eu vou jogar o suddenly na puta Que eu deixo do mundo E eu quero que desse, né? Veja o mundo 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 Não Veja o mundo Veja lá Veja o mundo Não, 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 não. Nossa, isso dói, hein? Eu pedi pra você não me enganar, porra. Vai, dois, um. Vai, Matheus, vem também. Mano, sério mesmo, é só ver se eu tirar um dos dois, eu faço pra eu tirar um dos dois. Não, Gui. Vai, tira, Matheus, vai, velho. Toma aqui, ó, vamos aqui, ó, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, ó. O último que sai escondido. Mano, ó, não, tu mais ação, tira aí com certeza que eu tive. Vai, mano, vai, 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 vai. É, até você. Eu não. Então vai, vai, todo mundo, tinta e dez. Como assim, tira o dois. Não, não fica no outro. Não, não fica no outro. Mas, não, 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 ele não é positivo. Vamos, cadê a boxe? Vamos. Vai, 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 vai. Meu Deus, Mano. Só você na flor, velho. Vai, vou passar a mão. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Matheus. Vem, Mano, que fofoando, velho. Ah, ah. Olha, olha, olha. Olha, olha. Arrumei meu folho. Obrigado.